De volta com o Papo Mãe e agora é hora de falar da Flix. Nossa gente, cada vez que eu vou lá eu fico ainda mais apaixonada por tanta roupa linda e o preço de lá é ótimo. Sabe o que é melhor? A campanha de Natal. Você agora leva uma peça de roupa usada do seu filho em bom estado e ganha desconto na compra de uma peça nova. As roupinhas usadas serão doadas para a Casa Reencontro, que é um abrigo lindo que atende crianças órfãos ou em situação de risco. Muito bacana, eu adorei. Flix, ajudar também é um barato. Bom, vamos comentar agora o que nós vimos no primeiro bloco. O que chamou a atenção de vocês, o que vocês adotam no consultório do que foi falado, aquela educação permissiva, é isso mesmo? É, então assim, o que o Léo descreveu foi bem educação permissiva, perfeitamente permissiva. Então existem essas consequências mesmo. Um pai que coloca o filho em primeiro lugar somente, não dá regras e limites, sim. Um filho que vai ter uma autoestima elevada, ok, no sentido de que ele vai se gostar muito, ele vai ser o pequeno príncipe, a pequena princesa, ok. Mas não é o suficiente para uma criança se desenvolver em sociedade. Ela precisa respeitar limites e regras. E realmente, um pai que super protege, que tudo faz. E é um resultado geralmente de histórico. É um pai que geralmente teve uma educação autoritária e acha que agora eu tenho que ser permissivo. Só que isso é extremo, Saline. E nem o extremo é... É bom. Nem o autoritário, nem a gente dizer assim, agora o filho tem que respeitar a hierarquia e tal. Não é voltar para o anterior que resolve. Mas também não é para o caminho totalmente ao contrário. Isso, então existe um meio, existe um estilo chamado participativo, autoritativo, que os americanos falam. E a gente já tem dado de pesquisa mesmo, confirmado. É o melhor estilo. Tem como, o Daniel falou, que ele consegue dar regras sem precisar ser agressivo. Violento, né? Sim, eu posso dizer, filho, olha, você bateu no seu coleguinha, né? Não é legal bater no colega, né? Como é que eu faço para resolver? Eu preciso mandar o meu filho para tomar banho? Você é o irresponsável, precisa de tudo isso? Ou basta a regra. A regra é suficiente, mas tem algumas características. Consistência, o seu modelo precisa acontecer. A conversa de combinados com os pais precisa acontecer. Então, algumas questões importantes para que as regras sejam colocadas. O problema não está na falta delas, está como elas estão sendo colocadas. Estão sendo colocadas. Quero ouvi-la também, doutora. É muito interessante quando você fala de limites e de regras na criação dos filhos. Sim. Eu acredito que a ideia inicial é sentar o pai e a mãe e definir o que, como que eles querem educar seus filhos. O que que eles anseiam com esse desenvolvimento infantil. A família, o ambiente, o lar. Porque, às vezes, talvez o pai e a mãe acabam aprendendo no momento que a coisa acontece. E diz, aí agora o que a gente vai fazer, né? Então, tem que existir esse planejamento prévio de como nós vamos educar o filho. Pronto. Olha só, para para pensar uma coisa. Nós somos filhos de pais que tiveram uma educação diferente da educação que nós queremos dar para os nossos filhos. No consultório é muito comum eu ouvir da mãe ou do pai, assim, eu quero dar para o meu filho, perdão, desculpa. Eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Mas que tudo aquilo é esse. Porque o seu... E dar de mão beijada, assim, né? A questão não é nem necessariamente dar de mão beijada. Mas o que é que eu quero dar para o meu filho? O que é que faltou para mim que eu acho que é interessante dar para o meu filho? Limites, regras, é necessário. É segurança. Eu não posso fazer aquilo que meu filho já sabe fazer. Se meu filho já sabe vestir a roupinha dele, por que que eu vou vestir? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que ensinar também. E tem que ensinar. Que eles não são prontos, né? Primeiro eu ensino. Não tem como. Tem uma etapa de ensinamento. Não tem como. Filho, põe o sapato. E aí você percebe que ele já põe o sapato. Depois que ele já aprendeu a pôr o sapato, ok. Não tem como fazer isso. O modelo do meu filho sou eu. É o pai dele. Então, é isso que a Fernanda acabou de colocar. Se eu quero que meu filho aprenda a vestir, eu não vou pegar a roupa e vestir. Não. Começa da gente. Se eu quero que meu filho aprenda a se portar, começa da gente. Se eu não quero que meu filho grite na rua, eu não posso gritar em casa. Gente, ontem o Teresina Shopping apresentou a decoração de Natal e está mais linda do que nunca. Com o tema Vila de Natal, a decoração traz cores tradicionais, como o vermelho e o verde. E na praça de eventos tem biblioteca, confeitaria, lojas de brinquedos, renas, urso e, é claro, a tradicional Casa do Bom Velhinho. O Shopping traz ainda a Galeria Natalina lá no piso superior, remontando as tradicionais casas europeias, com lojas de souvenir e vários cenários para as fotos de Natal, além da campanha promocional. A cada R$ 200,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 carros zero quilômetro. Desejos de Natal no Teresina Shopping.